Música Oi povo, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço uma hidratação que eu gosto muito, que é a hidratação de açúcar. O açúcar, ele é rico em muitos nutrientes e vitaminas, como vitamina B1, B2, B3, vitamina C, fósforo, magnésio, ferro. E ele serve para selar as cutículas do nosso cabelo, tirar a porosidade e ajudar a dar brilho e maciez. Bom, o meu cabelo já está hidratado, mas eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como fazer essa hidratação em casa. Música Gatuxas e gatuxas, eu vou explicar pra vocês qual é a máscara que eu estou usando. Essa é a máscara que eu estou usando, da Fitoerbas, de extrato de jaburandi. Ela é uma máscara hidratante e serve pra hidratação do cronograma capilar. Ela tem uma consistência meio ralinha, mas ela não precisa passar muito, tá? Ela é muito boa, bem concentrada. E ela é liberada para o novo pulo. Essa máscara aqui é da Fitoerbas. O açúcar que eu estou usando é esse aqui, açúcar mascavo. Por que do açúcar mascavo? O açúcar cristalizado, ele até serve pra fazer hidratação. Só que eu prefiro o açúcar mascavo, porque no processo de fabricação do açúcar mascavo, ele não leva tantos aditivos químicos como no processo de fabricação do açúcar cristalizado. Aqui, pra ficar branquinho daquele jeito, recebe um monte de produtos químicos, passa por vários processos e acaba tirando alguns nutrientes que contêm o açúcar mascavo. Então eu prefiro o açúcar mascavo. Vocês podem perceber que ele é até mais pretinho. Ele é bem diferente do açúcar cristalizado. Então todos os nutrientes continuam presentes aqui no açúcar mascavo. Ai, que barulho aqui. Assim ficou a minha máscara pronta, já misturada com açúcar mascavo. Meu cabelo já está lavado e desembaraçado, como vocês podem ver. E agora eu vou passar em todo o comprimento do cabelo. E agora eu vou passar em todo o comprimento do cabelo. Tchau, tchau. Tchau. Depois de passar no cabelo todo, nós vamos usar uma toucazinha. E deixar agir por cerca de 30 minutos. Já se passaram 30 minutos e eu enxaguei meu cabelo e condicionei. Esse é o resultado do meu cabelo sem finalizador, ele tá super molhado. E esse é o resultado, ele não tá finalizado, ele só tá... só sequei um pouquinho no toalho. Algumas pessoas falam que a hidratação de açúcar afina o cabelo, só que tecnicamente isso não é verdade. Porque o que acontece é que o açúcar, ele sela os fios e tira a porosidade. Então parece que o cabelo fica mais fino, só que o cabelo não fica mais fino. Ele fica com as cutículas fechadas e com menos poros, o que dá a impressão de que o cabelo tá mais fino. Eu vou finalizar pra vocês rapidinho o meu cabelo. Vou usar o DCM Cachos Perfeitos e vou secar com um difusor e vou mostrar o resultado pra vocês. Esse é o resultado do meu cabelo. Ele ainda tá um pouco úmido, mas já dá pra perceber que ele tá bem macio e com um dele bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Testem em casa e me contem o que vocês acharam. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link de post do blog Cachê com muitas outras receitas caseiras pra vocês estarem acrescentando no seu cronograma capilar. Se inscrevam no canal e não esqueçam de dar um likezinho no vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo.